Eu tô aqui me preparando pra fazer um bate e volta até Miami E tá aqui essa minha bagunça linda, vai ser minha mala Não é ainda A minha melhor amiga dos Estados Unidos vai casar nesse fim de semana em Miami A estratégia é o seguinte, como eu vou passar muito pouco tempo Eu quero levar uma mala pequena, não quero pegar muito peso Quero que seja tudo pronto pra não ter que gastar tempo montando look E claro, tem que ter um espacinho de sobra ali, né? Porque Miami, compras, não posso prometer pra ninguém que eu não vou comprar nada Eu tô levando todos os looks prontos Porque como eu vou passar só 4 dias, eu sei exatamente o que eu vou fazer A viagem tá super programadinha Look 1, look 2, look 3, vestir de festa, já era, a mala tá pronta Vamos! Eu cheguei em Miami sexta-feira cedo e eu já separei a roupa que eu vou viajar Roupa de viajar tem que ser confortável, tem que ser gostosa Uma leggingzinha estampada com uma camiseta Camisetão! Legging listrada, camisetão e um tênis Esse tênis tá planejado pra, tipo, todos os looks da viagem E aí o que eu faço? Já deixei separada com cada look Até a calcinha e o sutiã que vai Então, tipo, vira uma trouxinha Esse é o look que eu vou viajar Vou chegar no apartamento e vou querer ir direto pro banho, você tem certeza Então eu tenho todo um dia pra fazer coisas gostosas com o boy em Miami Trouxinha pronta Meia, porque vai ser com tênis Prop top da American Apparel Topzinho Urban Outfitters Calcinha, opa, ao contrário Top Urban Outfitters Ainda bem que isso não é calcinha Olha o tamanho disso, imagina Shortinho American Apparel E como eu sei que tá calor em Miami durante o dia Mas pode dar uma esfriadinha Eu já tô me prevenindo E colocando uma meia calça preta Que essa meia calça pode ser usada com qualquer um dos looks Inclusive, vocês vão ver que eu faço muito isso Meia calça pode ser usada com qualquer um dos looks Jaqueta de couro pode ser usada com qualquer um dos looks Pachimina verde clara Combina com todos os looks que eu tô levando Pra que eu levar três pachiminas, uma de cada cor Se eu posso levar uma só, né? Então beleza, chegar sexta-feira Vamos curtir Miami, eu e boy E aí vai ser a hora de ir pro tal jantar Esse é um look bem específico que eu separei pra essa noite Vestido coat, lenço E o trench coat, porque eu sei que vai tá frio E claro, o sapato do look Escarpãozinho bege, básico Essa cor, que é tipo a mesma cor da minha pele Então eu vou botar esse sapato E eu vou ficar com uma perna quilométrica Isso é uma boa dica O sapato da mesma cor da sua pele Deixa a perna gigante, enorme Muito, tipo, pernas de Gisele Bündchen Sábado é dia de se dedicar completamente à noiva, ao casamento Eu separei uma roupa pra usar durante o dia Pra fazer cabelo, pra fazer maquiagem Calça jeans de cintura alta da American Apparel Porque é uma calça jeans Gosto sempre de ter uma calça jeans e viagem Mas eu peguei uma de cintura alta Porque todos os outros looks do fim de semana São com shortinho, com saia de cintura alta Posso sempre substituir um short, uma saia Pela calça de cintura alta da American Apparel Meia porque vai ser com tênis Calcinha, sutiã E uma blusa que tem essa parte aqui do ombro bem aberta Pra eu poder pôr e tirar Sem estragar o cabelo e a maquiagem E se no sábado tiver muito calor Eu tô com uma blusa preta lisa Então se eu quiser é só botar o shortinho do dia anterior Sábado à noite é o grande dia É todo o motivo de eu estar indo pra esse bate e volta maluco em Miami E aí tem o meu vestido que eu mandei fazer Domingo é provável que role assim meio que uma ressaca Provável que tenha um brunch Tenha um biquíni porque pode ser que a gente vá pra praia Mas também tem uma calcinha Porque pode ser que não E aí eu escolhi esse vestido também da Coach Que pode ser usado como vestido ou como saída de praia Domingo à noite eu tenho um jantar marcado com os amigos Que não fazem parte desse rolê todo do casamento Então eu tô levando uma roupa noturna específica pra sair pra jantar Que é essa trouxinha aqui Tô me sentindo nos Jetsons Look 1, troca Look 2, troca Calça cenoura Uma blusa frente única, meu Deus Como funciona isso? Se o boy tivesse aqui ele duvidaria que isso é roupa Calcinha E esse look não tem suit up Os peitos estão de fora Segundo é o dia que eu volto Mas como eu volto só à noite Eu tô deixando já uma roupa separada também Pra o segundo durante o dia Porque claro que vai rolar uns rolês Vai rolar os rolês por Miami Então o look de segunda-feira Tá aqui Shortinho de cintura alta Calcinha, sutiã E aquela coisa Tá frio? Troca o shortinho pela calça jeans Ou coloca o casaco de couro preto Entendeu? Tudo super pensado pra compor uma coisa com a outra Ah, duas dicas Uma coisa que eu sempre faço Apesar de já ter tudo separadinho por dia Por look e tudo mais Calcinhas a mais, gente Meias a mais A gente nunca sabe o que vai acontecer Essa calcinha aqui Extra Um monte de par de meia colorido Ainda sobre calcinhas Não sei se vocês repararam Eu mostrando aqui Mas são todas calcinhas pretinhas Rendadinhas Bonitinhas Sim, eu moro com o boy Sim, ele já me viu em todos os estados do mundo Mas eu acho assim A gente vai viajar junto A gente vai tá num clima Viagem com o boy Lingerie sexy Por favor Faça esse favor pro seu relacionamento Outra dica Eu sempre coloco uma vaiana na mala de mão Eu tiro o sapato no meio da noite E eu de jeito nenhum Vou no banheiro do avião Descalça Ou de meia Havaianinha ali na mala de mão A parte de cosméticos Cremes Tem o creme da noite Que é aquele que vem com o vibradorzinho Sinto muito rica, sério Creme pro corpo Creme de celulite Isso tudo manipulado, tá? Pela doutora Carla Esse negócio aqui Que eu nem sei como chama Mas que eu uso pra espalhar o creme da celulite Tônico adstringente Creme do dia Shampoo número 1 E shampoo número 2 Eu tenho que usar cada dia 1 Living pro cabelo Esfoliante pro rosto Que é o sabonete diário Creme pros olhos Desodorante Meu perfume de sempre Armani Exchange Rogaine Esse é o Minoxidil Já falei sobre ele Nesse vídeo aqui, ó Óleo de argã puro pro cabelo Vou botar tudo de volta E botar na mala E aí tem a maquiagem Que eu acho que é tipo A parte mais importante do mundo Tem que selecionar assim Qual que vai Qual que fica Eu meio que jogo tudo Nessas necessárias Toda vez que eu vou viajar Eu meio que tenho que Fazer essa curadoria O jeito que eu costumo fazer É isso assim Na ordem que eu vou me maquiar Daí eu vou lembrando Todas as coisas que eu preciso Então, base Eu já tinha decidido Que pra essa viagem Eu vou lavar duas bases Que são as minhas Duas melhores bases High Definition Foundation Ela fica muito bem na pele Ela fica muito bem em foto Provavelmente no dia do casamento Vai ser essa aqui Que eu vou usar E essa outra da Lancome Que é tipo uma esponjinha Eu gosto muito dela Porque você vai pegando E vai passando assim Em camadas Quanto você acha Que você vai precisando E pro dia a dia Eu gosto muito dessa Próximo passo Corretivo Esse da Lancome É espetacular Pra uma maquiagem Mais carregada Então eu vou levar ele E pro dia a dia Eu amo 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 esse corretivo Para Tex Eu comprei ele na farmácia Custa, sei lá 8 dólares E ele já vem com a esponjinha Pra aplicar Super prático Pó compacto E o meu pó translúcido No dia do casamento Como eu vou estar Com uma base Mais pesada Corretivo Mais pesado também Eu vou só Passar um pozinho em cima Pra fixar a maquiagem No rosto Com esse aqui Já no dia a dia Menos base Menos corretivo O pó que tem Um pouco mais de cobertura Blush Esse da Lancome Que eu adoro Pro dia a dia E pra noite No casamento Meu queridinho Favorito De todos os tempos Orgasm Não tem blush Mais lindo Perfeito Do que esse Pra noite Gosto de levar Também o pó compacto Um pouco mais escuro Pra fazer o contorno Esse aqui é da Lancome Eu tenho dois produtos Que eu amo Pra iluminar a pele O primeiro é o MAC Prep and Prime Ele vem com um pincelzinho Assim que solta O bagulhinho Ele é quase um corretivo Só que um pouquinho Mais de briga Pra uma iluminação Mais power WhatsApp Da Benefit Importantíssimo Primer de olho Lemonade Eu passo ele em cima Embaixo na pálpebra Ele é bem amarelo Então ele esconde Muito bem a olheira Esse Primer Got Gal Tem uma cor Meio iluminada Então ele é um Primer E meio que um iluminador E ele dá um brilho bonito Na pele Os rejeitados, gente Esses daqui São os que a gente não quer Vendo a questão É sombra E viagem Não precisa de mais nada Eu gosto dessa aqui Naked One São as cores mais versáteis Tem desde o preto Até o branquinho Então eu costumo levar só ela E se eu for fazer um olho preto Eu levo também O meu pretinho da Givenchy Pra delinear Sempre um lápis Coal Normal Esse aqui é o da Lancome Levar o apontador Pelo amor de Deus Pra não ficar na mão Delineador É esse que eu uso no dia a dia Ponta fininha Líquido O meu lápis de sobrancelha Eu gosto porque ele é uma sombra em lápis Então é só você passar na sobrancelha assim Dá uma esfumada Fica super natural Eu adoro esses rímel da Maybelline Eles são baratinhos Custa tipo Menos de 10 dólares Na farmácia Nos Estados Unidos Só que eu gosto de usar eles Pro dia a dia O Hypnose Drama Da Lancome É o melhor rímel do mundo Mas por ele ser assim Muito cremoso Muito rico A fórmula Ele borra bastante O meu favorito de ultimamente Tem sido o Smoke Lash Da Make Up For Ever Vai ser ele mesmo Vamos levar esse apetrechinho aqui Ei! Eu vou te cegar Pincéis Batons All Fired Up Camellia Da Coco Rouge Flat Out Fabulous É um magentão Acho lindo Temos sempre o Riri Woo Que é o vermelhão da Rihanna Hugh Que se eu fizer um olhão preto no casamento Certamente é ele que eu vou usar E o Dark Side Que eu tenho usado Vocês já viram ele na última luta do dia E gente Como é bate e volta Fim de semana curtinho Eu vou dividir Uma mala com o boy Nunca dividi uma mala na minha vida Então essa é a minha mala Pro fim de semana em Miami Vocês me acham maluca? Vocês acham que eu sou tipo Obsessiva compulsiva? Vai faltar roupa? Deixa suas respostas aqui nos comentários Eu quero saber Eu vou viajar em breve de novo Então quem sabe vocês não podem Até me dar umas dicas boas E se você curtiu esse vídeo Deixa um like aí pra mim Gente, isso ajuda muito Cada like é super importante Ajuda o canal a crescer Compartilha o vídeo com as suas amigas Compartilha no seu Facebook Compartilha com a sua mãe Que tá indo viajar Com a colega de trabalho chata Que você tá querendo mandar embora pras férias Vai fazer tua mala? Manda pra ela Manda pra todo mundo Quanto mais gente ver melhor E não esquece de se inscrever no canal Toda vez que você entrar no YouTube Ele vai falar E tem videozinho novo Daquela louca da Lu Vai lá ver E me segue Instagram, Facebook, blog, Snapchat Está a internet Eu tô lá e a gente tá junto Não se esquece que você é lindo Você é linda Mas a gente faz o que pode por aqui Pra dar aquela melhorada sempre, né? Blogueira? Eu virei blogueira Meio que sem querer Vocês sabem que eu morei muito tempo Nos Estados Unidos E em algum momento Eu me encontrei Desempregada E com muito tempo livre Nas mãos E na época Um amigo meu me deu um conselho Que eu achei muito legal Lu O que você gosta de fazer? No seu tempo livre Quando você não tem nada Nenhum compromisso Quando você pode fazer o que você quiser O que você faz?